Perigo, o fim das forças armadas no nosso Brasil. Esse é o sonho do Lula. Claro que o Lula sonha em acabar com as forças armadas. Pessoal, as forças armadas não são petistas. As forças armadas é um órgão globalista. E eu vou tentar explicar para vocês isso hoje, para você entender essa armadilha que o Lula está colocando e muitas pessoas não estão percebendo. Porque eles estão brigando com as forças armadas e não entendendo que as forças armadas têm o papel deles. E se a gente... É aquela coisa. Se com eles estão ruins, sem eles será muito pior. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito aí no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos começar agora 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos 22 minutos batendo um papo com você sobre tudo o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Eu quero mostrar umas manchetes rapidinho para você e depois de eu mostrar uma manchete, a gente vai entrar e ler as matérias, debater o assunto, tá bom? Olha só isso aqui. Vamos tentar. Olha. Isso aqui é de agora. Passo para acabar com as forças armadas, diz General Subprevidência. Então, isso aí é uma matéria de agora, frestinha, né? Mas vamos abrir umas outras matérias também, que eu vou querer debater com você sobre tudo isso aqui, hoje, nos nossos 22 minutos. Olha só isso aqui, me dá até arrepio. Olha isso. Visita de diplomata dos Estados Unidos ao Brasil desagrada o Irã. Para o comentário, diz para mim, por que você acha que o Irã está desagradado? Quer dizer, a presença de um diplomata americano no Brasil desagrada o Irã? Um país totalmente ditador? Bom, vamos falar sobre isso também, porque eu falei para você que tem muita coisa acontecendo. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui já é ano passado, tá? Olha o ano passado. Olha isso aqui. Senador diz que Lula quer recriar milícia extinta há mais de 200 anos. Olha isso. O Lula querendo criar o quê? O quê? O quê que é? O quê que é? O quê que é? Guarda Nacional. Exatamente. Você que botou Guarda Nacional ali, você acertou. Vamos lá de novo. Olha só. Mais uma manchete. Governo deve enviar em breve ao Congresso a PEC da Guarda Nacional. PEC da Guarda Nacional. Olha isso que está acontecendo, né? E aí, para terminar a última manchete, que a gente vai ler aqui, e vamos analisar uma por uma, olha só a última manchete aqui que a gente vai ler para vocês analisarem. Nova Força de Segurança Petista. Olha isso. O que que seria Nova Força de Segurança Petista? Seria um... um... uma Guarda Nacional? Se encaixa aí? Nova Força de Segurança Petista. Guarda Nacional? É uma Força de Segurança Petista. Lula quer criar, ou recriar, Guarda Nacional e Generais do Exército estão preocupados. Estão preocupados. Cara, isso aqui é muito forte. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal, porque nós iremos falar sobre isso agora. Vamos entrar pesado aqui nessa situação e explicar para você sobre a questão das Forças Armadas. Vamos lá. Passo para acabar com as Forças Armadas. Passo para acabar com as Forças Armadas. De general sobre Previdência. Então ele está dizendo que isso vai acabar com as Forças Armadas. O general da Reserva, o Fernando José, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, disse nesse sábado que a reforma da Previdência dos Militares é bom, olha isso, bom passo se o governo Lula quiser acabar com as Forças Armadas. Olha só. É excelente se você está querendo acabar com as Forças Armadas. Quem é que está aqui e você acredita que o Lula queira acabar com as Forças Armadas? Coloca eu. Bota aí, eu. Olha isso, pessoal. É se você quiser acabar com as Forças Armadas. Então pode ser algo proposital. É um bom passo. Na avaliação de Fernando, a reforma dos militares está sendo ventilada a partir de dados mentirosos. Acho que o assunto está sendo tratado sem profundidade necessária. Dados mentirosos sem levar em consideração a características diferentes da profissão militar. se quiserem acabar com as Forças Armadas, um bom passo é essa reforma da Previdência, declarou o general. O militar foi na reserva em 2024 depois de concluir o tempo de carteira política. É, de carteira previsto, de carreira previsto. A proposta da reforma da Presidência dos Militares foi defendida pela ministra do Planejamento de Orçamento, Simone Estebas, para conter os gastos do governo Lula. Cara, ela está muito preocupada com os militares. Por que ela corta o salário milionário dela? Corta esses salários desses ministros e deputados e senadores que o negócio ficaria muito melhor. Mas vamos lá. Vamos continuar aí. Olha só essa matéria aqui também, falando sobre essa situação. Nova Força de Segurança Petista. Nova Força de Segurança Petista. Lula quer recriar Guarda Nacional e os generais do Exército estão preocupados. Os generais brasileiros estão preocupados com a possibilidade do governo criar uma nova Força de Segurança sobre o comando dos petistas. Quer dizer, sobre o comando deles. Pessoal, hoje o Lula não tem o comando das Forças Armadas. O Lula não pode fazer o que ele quer. Não é assim. Não é assim. As Forças Armadas são globalistas. Eles estão ali junto com a Alexandre Moraes, junto com a Globo, junto com o sistema. O Lula já é um comunista que tenta se passar de bonzinho. Porque às vezes ele mete o pé aqui no país livre e às vezes ele braça os países comunistas. Então a gente precisa abrir a nossa mente porque é óbvio que é isso que o Lula quer. Ele quer criar uma Força Nacional que seja petista. A Guarda Nacional, que poderá ser criada por Lula e anunciada pelo Ministro da Justiça, poderá substituir alguns papéis importantes que hoje são desempenhados pelas Forças Armadas. Ou seja, eles vão tirar a autoridade e o poder dos soldados das Forças Armadas para dar para essas novas pessoas que supostamente vão chegar. O governo do presidente Lula anunciou recentemente a intenção de estabelecer uma nova Guarda Nacional no Brasil. Está esta proposta que visa criar uma Força de Segurança Permanente para proteger prédios públicos federais e atuar em operações especiais. Cara, você vê que o negócio, os generais estão empavorados, estão com medo. Os generais não sabem o que o Lula, ou de repente sabem, mas não querem falar porque fizeram L, apoiaram. É sempre que eu não vejo alguém, como professores, estavam pulando, protestando, 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 e não receberam nada. E Lula disse que não deu nada e provavelmente não vai dar nada. Então é complicado, é complicado você olhar essas pessoas e você ver que você não consegue ajudá-los. Vamos lá, que tem mais matéria sobre isso. Vamos lá, olha essa matéria aqui. Olha isso. Isso aqui é Rádio Senado, tá, pessoal? Governo deve enviar em breve ao Congresso a PEC da Guarda Nacional. Executivo defende instituição permanente para proteger prédios dos três poderes da capital federal e também atuar em terras indígenas. A área de fronteiras apoia a segurança dos estados, como faz atualmente a Força Nacional. Então você vê que ele quer substituir a polícia militar, quer substituir o exército e simplesmente fazer aquilo que eles querem ouvir. Basicamente é isso. Agora vamos aqui, talvez, a parte mais bizarra dessa nossa live de hoje. Aconteceu... Olha, eu botei o negócio errado. Olha só que burrice. Eu botei o mesmo negócio de novo. Espera aí. Onde é que eu estava? Aqui. Olha só. Olha isso, pessoal. Vamos lá. Agora vamos fazer uma análise sobre isso, né? Visita de diplomata dos Estados Unidos ao Brasil desagrada o Irã. É como se o Brasil fosse parceiro do Irã e não fosse parceiro dos Estados Unidos. Esse é o nível do absurdo. Esse é o nível do absurdo. Eles pensam nisso. É um absurdo dos absurdos. Vamos lá. O diplomata norte-americano, o Abraham Pelley, esteve no Itamaraty, o Ministério das Revelações Exteriores, em Brasília, para discutir sanções econômicas ao Irã, na segunda-feira. Ele disse ao... É, o X, né? E na terça-feira, dia 18, que havia acabado de retornar do Brasil, onde teve reuniões construtivas com representantes do governo. Não deixou claro com quem ele conversou. Pelley é o segundo da hierarquia da sanção responsável pelo Irã do Departamento dos Estados Unidos. Equivalente no Brasil ao Itamaraty. O cargo de Pelley é vice-enviado especial dos Estados Unidos para o Irã. Função da sessão é discutir com outros países sanções ao Irã. Os Estados Unidos e o Irã não têm relações diplomáticas. Então, se não têm relações diplomáticas e eles chegam aí para você, cara, você não pode simplesmente dizer que não tem... Ah, não tem nada dizendo aqui, então vou deixar passar. Não, pô. Passou lá no lado. Entendeu? Agora, a jogada é essa. Imagina. Imagina isso, cara. Então, o cara, ele está juntinho, juntinho com o Lula para destruir o nosso país, né? Porque não é possível que o Irã... Porque, pessoal, o que está dizendo aqui é bem simples. O Lula é com o Irã. O Lula hoje é aliado ao Irã, aliado ao Hamas, aliado à Rússia. Ele está aliado com todos os esses países horríveis que existem nesse mundo, né? Vamos aqui ver outra matéria aqui para você. Essa aqui eu já li. Agora a gente pode analisar um pouco essa matéria, né? Primeiro que a gente só mostrou para você. Agora vamos analisar um pouquinho essa matéria. Vamos lá. Senador diz que Lula quer recriar milícia extinta há mais de 20 anos. O senador, blá, 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 criticou nessa terça-feira o plano do governo Lula de criar uma guarda nacional, idealizando pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. O governo Lula quer construir uma milícia própria que, há mais de 200 anos, foi extinta do Brasil, ainda no império. O senador questionou ainda onde atuaria a milícia proposta pelo ministro. Nós não temos conflitos. E se tivermos, já temos quem os protegerá. Sequer tivemos atentados terroristas há mais de 30 anos. Porque no dia 8 não houve atentado terrorista. foram bombardeios. Ah, não houve atentado comunista como bombardeios ou bombas. Ninguém morreu. E não houve nada comparado a qualquer atentado terrorista no mundo ocidental. Então, realmente, aqui, ele simplesmente rasga o sistema, todo o sistema carcomido, fica rasgado nesse momento porque não tem a menor chance. Então, pessoal, é aquela coisa. Resumindo, se está ruim com eles, vai ser muito pior sem eles. Não caia na armadilha. Não caia na armadilha. Nós precisamos. Vamos fazer um giro de notícia aqui que é importante a gente entender o que está acontecendo ao redor desse nosso Brasil e do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu fiz um vídeo ontem para você. Talvez eu até faça outro. Porque como eu botei no horário que vocês não estão despertos, fica difícil. Olha aí. Censura de morais contra a reportagem é motivo para impeachment, disse a colunista. Então, o IOL, o Bull Hall, a extrema esquerda dizendo que isso você vai receber o impeachment. Você vai receber. Quer dizer, a esquerda pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Você vai receber o impeachment, Alexandre. Você vai receber o impeachment. É muito complicado. Vamos lá. Vamos lá porque tem mais. Vamos lá que tem mais coisa para a gente mostrar aqui para você. isso aqui. Isso aqui é o absurdo do absurdo dos absurdos, mas eu preciso mostrar para você o absurdo. Então, vamos lá. O absurdo do absurdo dos absurdos. Defesa diz que esse assessor de Bolsonaro sofre perseguição de morais. Olha, eu agregaria nessa discussão não somente ele está sofrendo perseguição, como ele está sendo torturado. Ele está sendo torturado. Então, o crime é muito mais sério do que a gente falar uma coisinha ali, uma coisinha lá. Não, não, não. É muito sério, muito sério o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente está vendo, todo mundo está vendo a ditadura chegando em peso e a gente não pode deixar isso acontecer. Mas aí que está. O cara não foi para os Estados Unidos. E mesmo se ele tivesse ido para os Estados Unidos, qual é o crime? O crime é que ele tentou fugir. Como é que ele tentou fugir se ele voltou? Se ele voltou, é porque ele nunca tentou fugir. Basicamente isso. Mas é... Cara... Fica difícil você debater com um petista. Porque eles não pensam, né? Então, é um negócio complicado. É complexo. Fica complicado o negócio, né? Fica complicado o negócio. Vamos lá. Estava lendo ali o... Só que interessante que a gente precisa é vencer essa luta cultural, né? A gente está perdendo essa luta cultural e ela é muito importante para a gente conseguir vencer a nossa batalha, a nossa guerra, né? Olha aí. Preparador físico de seleção feminina faz post contra o aborto e é dispensado. Quer dizer, porra, o cara faz um post contra o aborto e ele é demitido na mesma hora. Quer dizer, é mandado embora na mesma hora. São essas coisas que a gente precisa lutar e mostrar para todo mundo que o Brasil não é mais uma democracia, pessoal. O Brasil, no máximo, é uma semi-ditadura. É só isso. É só isso. Essas pessoas têm que entender isso. Vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa para a gente falar aí com você. Aqui eu tenho até o vídeo, né? Que a gente pode mostrar para você de repente, mas é o absurdo dos absurdos, né? Olha isso aqui. Governo enviará sete aviões para combater incêndio no Pantanal. Pessoal, o Pantanal está em chamas e o Lula viajando para a Itália. O Mato Grosso do Sul anunciou neste sábado que o governo federal enviará sete aviões para auxiliar o combate dos incêndios no Pantanal. Dentre eles, quatro serão do Exército e três do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. O Estado também afirmou que a administração do presidente Lula, sinalizou que pode enviar 50 homens das Forças Nacional para auxiliar o trabalho terrestre. Recebemos contato onde foi confirmado o deslocamento de duas aeronaves Air Tractor e mais um helicóptero para apoiar o combate ao Pantanal. Esse nosso pedido foi apresentado na semana passada durante a reunião no Ministério do Meio Ambiente, disse o secretário blá, 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 blá. Olha isso aí, pessoal. Olha aí. A queimada na época do Lula agora está mais alta de toda a história. Cadê os vagabundos, os artistas cantando Amazônia? Cadê? Já estão começando a cantar? Eu não estou ouvindo ninguém cantando. Acabou o fogo? Não, o fogo continua. Na verdade, está pegando mais fogo agora do que antes. Cadê vocês para ajudarem? É tudo uma sacanagem, né? É tudo uma sacanagem. Eles não estão fazendo isso para ajudar ninguém. Eles fazem isso porque é obrigação deles fazê-lo, né? E é complexo, é complexo. E agora vamos aqui, ó. Eu li isso aqui para você. Porque, cara, essa semana, pessoal, nós tivemos boas notícias, né? E quando a gente tem boas notícias, é bom demais mostrar, né? Vou mostrar algumas boas notícias aí. Vamos lá. Olha só, pessoal. Isso aqui, pessoal, é muito forte. O que a Folha pensa? Fraude na história e tiro no pé com Petrobras. Lula tenta reescrever história de corrupção nas gestões do PT. Ímpeto intervencionista se volta contra o próprio governo. Olha isso, rapaz. Olha isso, rapaz. Vamos lá. Olha aí. Urgente. Censura de morais contra... Contra reportagens é motivo para impeachment. Censura de morais contra as reportagens é motivo para impeachment. Cara, a esquerda encheu a boca para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é sensacional. Editorial. ânimo sensório. Moraes ordenou a remoção de reportagens em que a ex-mulher de Lira acusava o presidente da Câmara de Agressão. No dia seguinte, o ministro recuou. Menos mal. Mas o ânimo sensório do STF é alarmante. Meu Deus do céu. Onde estava a Folha de São Paulo em 2019, 2020? Onde eles estavam? Eles não viram isso, não. Eles não viram quantas pessoas perderam tudo em suas lojas por causa dessas coisas? Não, não viram. Não adianta. Eles não querem ver. Pior céu é aquele que não quer ver, né? Opinião. Alexandre de Moraes age como unipotente censurando e descensurando. Quando quer. Olha aí. Quando quer. Leia a coluna. Muito interessante. Aí você tem a matéria aqui, a matéria é grande. O ânimo sensório. Nesta terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido dos advogados, do presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, ordenou a remoção de reportagem da Folha de São Paulo, Mídia Ninja, Terra e Brasil de Fato. É difícil de eu ler, pessoal, porque a letra está muito pequenininha aqui, mas é basicamente aquilo que a gente vem falando, né? É como que a Folha de São Paulo, o Estadão, a grande mídia, tivesse despertado. Mas eu falei pra você, é uma coisa estranha que ninguém entende, mas o que eu tenho observado é que sempre que acontece alguma coisa nos Estados Unidos, alguma informação, uma bomba, aí a mídia brasileira vai e fala sobre isso. O ânimo sensório é o Alexandre de Moraes. Ele está disposto a sempre censurar. Então, pessoal, é isso aí. Estamos chegando aos 22 minutos. daqui a pouquinho a gente vai terminar a nossa live. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Deixa eu aumentar um pouco aqui, porque aí eu posso ler. Ai, consigo ler assim. Aí estou menos cego. Aqui, ó. Atendendo a um pedido dos advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira ordenou a remoção de reportagem da Folha de São Paulo, da Mídia Ninja, Terra Brasil, Terra Brasil de... Terra e Brasil de Fato, em que sua ex-mulher, babababá, acusava e ameaçava de agressão. No dia seguinte, Moraes recuou, menos mal. mas o ânimo sensório da corte e a naturalidade com que ela está normalizando o recurso à censura são alarmantes. O caso ecoa à censura imposta por Moraes em 2019 a uma reportagem da revista Cruzoé que revelava o codinome do ministro Dias Toffoli nos seus arquivos. Cara, eu lembro disso aqui, pessoal, e a gente precisa ver o que está acontecendo com o nosso Brasil, porque a situação está complexa, mas semana foi muito boa. O Lula levou muita porrada, Alexandre Moraes levou muita porrada, então essa semana foi muito boa. Tomara que a semana que começa agora no domingo, domingo é dia 1º, que ela venha começar muito boa também, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.